Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tu fazes muito bem quando tu me agarras, quando tu me beijas e me cunhas, baby Ao teu lado eu perco logo a cabeça Sem ti eu não vivo És minha número 1 Na verdade, o que sinto por ti, mulher, é coisa louca Melhor companhia de todos os tempos, és minha moana, minha vida Melhor ao teu lado, não há nada a duvidar, pode Eu me sinto amado Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Akin anata mi chuti nolo maya Vateva Munkala asijaga Weo vanimiva nandwe nitelane Nibakufuna machiwe, aliranzu o Kinausamu, sabishkiotia muka I love you jatene, I love you jatene Nibakufuna machiwe, aliranzu o Kinausam, sabishkiotia muka I love you jatene, I love you jatene I love you jatene Love I love you jatene, I love you jatene Nibakufuna machiwe, aliranzu o Kinausam, sabishkiotia muka I love you jatene, I love you jatene Nibakufuna machiwe, aliranzu o Kinausam, sabishkiotia muka Kinausam, sabishkiotia muka Kinausam, sabishkiotia muka Kinausam, sabishkiotia muka